Olá, tudo bem? Eu queria pedir desculpa pra vocês aí pela urgência, é que eu entrei em época de prova, logo em seguida eu mudei, então eu não consegui fazer mais vídeos. Mas agora tá tudo em ordem, ó, mudamos o criador, essas gaiolas aqui eu vou me dar também, vai ficar tudo padrãozinha. Então vamos lá, espero que vocês me desculpem aí, eu tenho muito, 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 muito pedido de vídeo, mas eu gostaria de falar com vocês sobre essa águia aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem, esse aqui é o periquito burque rosa, também conhecido como neofenas, tá? Ele é um periquito bem calmino, ó. Quem vê, pensa, até que ele tá doente, mas ele não tá doente. Aquele ali é o macho. Não sei se ele vai deixar eu tomar. E essa aqui é a feira. É uma ave bem mansa, você pode pegar ela aqui, ou até sem a luva ela não te bica. Tem o rosa, né, tem o gavião menino, tem várias cores, mas essa aqui realmente é um periquito rosa. Pra saber a diferença de sexo deles. Você pode ver que a fêmea, ela tem o rosto mais preto. Tá vendo? O rosto dela é bem preto. E o do macho é rosa mesmo, ó. Olha lá. É uma ave que não faz barulho, vocês podem ver, tá? As calopsitas gritando. Os agaportes gritando e elas tão quietinhas. É uma ave bem tranquila, tá? É legal pra ter como teste também. Essas aqui tão novas ainda, elas tão com oito meses, não tá na época de reprodução. Eu ponho o ninho pra elas só daqui quatro meses ainda. O periquito burque, ó, ele come praticamente a mesma mistura do agaportes e da calopsita, só que com menos girassol. Certo? Se vocês quiserem saber mais sobre o burque rosa, deixem aí um comentário, tá? Eu tento fazer um vídeo melhorzinho. Esse vídeo aqui é só pra apresentar a ave mesmo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal. E até a próxima! E até a próxima!